Oi pessoal, tudo bem? Esse é o canal Organize Comigo, eu sou Jamaique Queiroz, personal organizer e dona de casa Te convido a se inscrever no canal, deixar aí o seu like, comentar e compartilhar também com seus amigos Hoje nós vamos mostrar a limpeza profissional aqui do sofá com a empresa Like Sofás aqui de Paracatu Iniciando o processo aqui com a aspiração do sofá Isso aí é só água ou tem algum produto? Aqui tem produto E aí 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 Agora ela trocou os bicos, gente, pra fazer a limpeza dos detalhes, tá? Pra aspirar, né, o produto e a água. Pra aspirar, né, o produto e a água. Foreigner O pessoal da Like, o sofá já foi embora E o sofá agora tem que ficar assim bem aberto A porta aqui tem que ficar bem aberta também Pra poder secar ele naturalmente Você tá quase seco E como hoje é terça-feira, é dia de faxina da sala Aqui no meu cronograma Eu já limpei aqui tudo Dei uma semi-lavada com pano bem úmido e detergente Aí assim que secar, vou passar um desinfetante Pra ficar bem cheirosinho Vou descer as cortinas só depois que secar o sofá Gente, essa limpeza é muito simples A gente passa a buchinha com detergente E depois vem puxando com rodo Passa o rodinho Vai sujar um pouquinho o chão Você pode tirar o excesso assim Aí vem com paninho Aprendi essa dica lá no Instagram da Bruna Ficou impecável, meninos Principalmente pra porta que pega poeira Se você puder jogar água É bom Mas aqui na sala não posso jogar água Ficou impecável Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Fim de faxina. Sofazinho seco. Tudo em paz. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo. Que Deus abençoe muito sua vida e sua família. E até o próximo vídeo. Deixe seu like. Tchau.